Aconteceu que o torcedor do Corinthians, tanto temia Roger Guedes, aceitou a oferta do Al Rayan. Está de saída do clube. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes da operação e fala também sobre Lucas Moura, novo reforço do São Paulo. Lucas já até postou uma foto de uma selfie vestindo a camisa do tricolor. Quero te atualizar sobre Pedro, que reapareceu nos treinos do Flamengo, nem trocou palavras com o São Paulo e não quer mais jogar sob o comando do técnico argentino. Falo ainda sobre o Liverpool tentando contratar o volante André do Fluminense. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo o que está rolando com o seu time do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora sem perder tempo começar com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Cruzeiro, que anunciou horas atrás a chegada do seu mais novo reforço para a zaga, João Marcelo. Brasileiro de 23 anos de idade, pertence ao Porto, disputou a última temporada pela segunda equipe do Porto, Porto B, que joga a segunda divisão, contrato de empréstimo por um ano, com opção de compra. Bora falar também sobre o River Plate, adversário do Internacional. River vive uma fase espetacular no Monumental de Núñez. Seu estádio, desde que foi reformado, recebeu 16 jogos do River Plate, com 15 vitórias, sendo 14 de forma consecutiva. River é muito favorito. Bora falar também sobre o Fortaleza, que entra em campo logo mais às 7 contra o Libertal. O Fortaleza tem negociações pelo volante Rian Guilherme, de 20 anos de idade, jogador da base do Fortaleza, está emprestado ao operário e está de negociação, está de saída para jogar no Famaricão de Portugal, time da primeira divisão portuguesa. Para completar, preciso te atualizar e contar que o Al Nasser, da Arábia Saudita, enfim anunciou a contratação de Sadio Mané, senegalês que pertencia ao Bayern de Munique, e vai formar um trio de ataque com Cristiano Ronaldo e Anderson Thaliska. Bora falar agora sobre Pedro, que reapareceu nos treinos do Flamengo nessa terça, depois de faltar na segunda-feira. A ida dele ao treino tem muito a ver com duas reuniões que aconteceram ao longo da segunda-feira, a primeira delas entre o Marcos Braz, o pai do jogador e seus empresários, a segunda com a presença do próprio Pedro na casa dele. O Flamengo ainda deu a possibilidade de o Pedro se reapresentar e treinar separado, ficando de fora da lista de relacionados para o confronto de quinta-feira contra o Olímpia. Pedro preferiu treinar com o grupo e ficar à disposição de Jorge e Sampaoli, mas Pedro e Sampaoli nem trocaram palavras durante toda a atividade, Pedro num lado, o Sampaoli do outro. Pedro está naquela relação de atletas que não fazem parte dos planos do Sampaoli, a lista também conta com o Varela, com o Rodrigo Caio, com o Pablo, o Arturo Vidal, que já deixou o Clube Marinho também fora do Flamengo, eram outros jogadores escanteados pelo argentino. E é por causa desse cenário que o Pedro deixou claro ao Marcos Braz, no encontro dessa segunda-feira, que quer ser negociado, ele não quer mais trabalhar com o técnico argentino, entende que a relação é péssima, que o Sampaoli não faz questão nenhuma de ser um cara bacana, e por conta dessa quebra de ligação e de relação de confiança, o Pedro pediu para ser negociado. Bora contar também que o Liverpool, na Inglaterra, quer contratação do volante André do Fluminense. A ideia é substituir o Fabinho, outro jogador revelado na base do Fluminense e vendido recentemente por Al-It-Had da Arábia Saudita. A reposição do Fabinho seria com o André do Flú. O problema é que o Fluminense só pretende se desfazer do André no fim dessa temporada e está pedindo algo na casa dos 25 milhões de euros. As tratativas entre Fluminense e Liverpool já foram abertas e o Liverpool tem pressa para fechar esse negócio o mais breve possível. Atleta que já despertou a atenção também do Sporting, de Portugal e do Fulham, da Inglaterra. Contei para vocês no começo do ano que o Fulham chegou a oferecer 20 milhões de euros, entre valores fixos e bônus. Na oportunidade o Fluminense rejeitou a proposta. André que é muito bom jogador, cara com enorme potencial e super badalado no mercado de transferências. Bora mudar de assunto e falar sobre Lucas Moura. Contei para vocês na manhã desta terça-feira que o Lucas já era jogador do São Paulo. A oficialização veio com o próprio Lucas Moura que fez um post vestindo a camisa do Tricolor para confirmar que está tudo certo. A assinatura do contrato vai acontecer nesta quarta-feira, mas o Lucas já é jogador do São Paulo, já existe um acerto entre as partes. Está tudo combinado, o Lucas fica até dezembro, vai receber aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais por mês durante todo esse período. A partir de janeiro do ano que vem se muda para a Major League Soccer, onde jogará no Los Angeles FC. A ideia do Lucas é ao fim do contrato com o time americano voltar ao São Paulo para encerrar a carreira. Hoje ele tem 30 anos de idade, completa 31 no mês de agosto, pretende se colocar à disposição em no máximo 10 dias e o objetivo da comissão técnica é fazer com que Lucas e Rames Rodrigues estejam bem para a partida do dia 16 de julho, 16 de agosto, já estamos em agosto. Confronto do dia 16 marca o jogo da volta entre São Paulo e Corinthians na ida semifinal da Copa do Brasil, vitória por 2 a 1 do Corinthians. O São Paulo precisa vencer por dois gols para passar a final. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão vai para pênaltis. Certamente 60 mil pessoas estarão no estádio. O Rames foi anunciado, apresentado nessa terça-feira, descreveu a emoção de estar no São Paulo, se disse muito contente, enfim. Rames Rodrigues e Lucas Moura são reforços do Tricolor. Ótima aquisição ou ótimas aquisições no São Paulo, que muda certamente de patamar. Só antes de mudar de assunto, completar que os dois não foram inscritos na Sul-Americana para os confrontos contra o San Lorenzo, tá? São Paulo começa a decidir sua classificação, sua vida contra o San Lorenzo nessa semana. Jogo da volta marcado para daqui a duas semanas. É importante lembrar que Rames Rodrigues e Lucas estarão à disposição para a Sul-Americana, caso o São Paulo elimine o San Lorenzo. Caso vá às quartas de final, a dupla fica à disposição. Caso seja eliminado, aí não vai haver a participação da dupla na competição internacional. E aí, ó, a última informação do São Paulo. O Lucas, com 30 anos de idade, tem 128 jogos e 33 gols com a camisa do Tricolor. Bora fechar o vídeo para falar sobre Roger Guedes, que está de saída do Corinthians. A tão temida e esperada proposta do Catar apareceu e foi aceita pelo Roger Guedes. O time interessado é o Al Rayan, do Catar, que tem pressa para contratá-lo. O Corinthians ainda tentou convencer os dirigentes do Al Rayan a adiarem essa transferência para depois de 16 de agosto. A resposta foi negativa. O Al Rayan aguarda pela presença do Roger Guedes em território do Catar ainda nessa semana. Esse é o mesmo clube para onde o Paulo Pitombeira, o primeiro representante do Roger Guedes, já havia levado nos últimos dias o Gabriel Pereira, atacante que pertencia ao Corinthians e estava no New York City. E também o Thiago Mendes, volante que já jogou pelo São Paulo, já jogou pelo Goiás, estava no futebol francês e se mudou nessa mesma janela para o Al Rayan. Participação do governo do Catar na contratação do Roger Guedes, que vai ter seu salário quadruplicado. Ele ganha um milhão de reais por mês livres de impostos no Corinthians, vai passar a receber algo na casa dos 4 milhões de reais com a transferência. Ao Timão vão restar 40% do valor total do negócio. As cifras ainda não foram divulgadas. Há quem garanta que o Corinthians embossa pela parte dele cerca de 40 milhões de reais? Há quem garanta que o valor total da operação é de 60 milhões de reais? Ou seja, restariam ao Corinthians menos da metade do que esses 60 milhões de reais? Estou tentando descobrir como é que vai funcionar essa questão financeira, que é o que mais importa para o Corinthians a partir de agora. Timão vai ter um reforço para substituir o Roger Guedes? É praticamente impossível pensar que o Roger possa ter um substituto até essa quarta-feira quando a janela de inscrições se encerra. Mas tem uma pegadinha. A janela de inscrições se encerra para atletas empregados. Aqueles que estão livres no mercado, ou seja, não tem relação com o clube algum, podem ser registrados até o dia 26 de agosto. O Corinthians vai ter mais alguns dias para mapear o mercado e buscar alternativas nesse mercado. Só para citar alguns casos. Lanzini, Diego Costa, entre outros jogadores que estão desempregados, podem ser contratados um pouquinho mais para frente. Sobre o Corinthians que enfrenta o News Old Boys na noite dessa terça-feira, além do Roger Guedes que havia sido poupado por conta da negociação, não estarão na partida o Renato Augusto, por opção do Vanderlei Luxemburgo e também o Fábio Santos. Eles inclusive treinaram pela manhã e depois almoçaram juntos o almoço de despedida do Roger Guedes em relação aos atletas. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia importante. Estarei a partir das 7 da noite no Paramount Plus comentando o jogo do Fortaleza contra o Libertar. Abraço, tchau! Tchau! Tchau!